Me soltei por mim Minha é parte, mas Minha é resta Juta é parte, mas Minha é resta Minha l'air é a celui Que conduira o camion que Minha é a laissé Minha l'air é a celui Que conduira o camion que Minha é a laissé La jalousie La haine est si todo Ennemi de la révélacion Isso são as obras de Caia Mas porquê? Eles são bem morridos Mes espris não meusam Eles são bem morridos Mes espris não meusam Caia é partida Mas Caia é resta Juta é partida E Juta é resta Quando Deus lhe perguntou Caia é o seu filho Eu não sou seu guardião Não sou seu guardião Tem ainda pessoas Em nossas iglesias Caia é resta Eles são bem morrer Eles são bem morrer Mas os espris não meusam Eles são bem morrer Mas os espris não meusam Caia é partida Mas Caia é resta Juta é partida Mas Juta é resta Mas 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 é resta Mes espris não meusam Mas é resta Mas é resta Mas é resta Mas é resta E Juta é partida Mas é resta Mas é resta A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL